A economia americana criou 194 mil empregos em setembro, bem abaixo do esperado por analistas. Segundo especialistas, pode ser um sinal de que a variante delta da covid-19 gerou dúvidas nas empresas e freou o emprego. Mas a taxa de desemprego nos Estados Unidos diminuiu mais do que o previsto e ficou em 4,8%. O Departamento do Trabalho apontou que o emprego aumentou nos setores de lazer e hotelaria, segmentos muito afetados pela covid-19. O setor de educação apresentou redução de vagas. O presidente americano, Joe Biden, comemorou a redução da taxa de desemprego e atribuiu os dados fracos da geração de vagas aos casos de covid-19 no começo do mês de setembro.